Meu nome é Fernando Costa Filho, sou artista visual com uma exposição com a temática do desmatamento e das queimadas pelo mundo por Goiás. Esse é um trabalho que foi pesquisado trazendo todo esse material que é verdadeiro, que foi queimado e que foi também devastado a outra parte. Então, eu vivi isso até um ponto em que na terra que eu tenho foi feita uma queimada e que por sinal, criminosa. Então, foi uma experiência muito intensa, porque eu já estava fazendo a pesquisa de material, que são esses troncos todos, que é uma imersão da situação atual nossa do meio ambiente. Então, é um trabalho que é sobre a vida que há. Então, eu gostaria muito que pudessem vir, fica até dia 30 de outubro e gostaria de que vocês pudessem visitar para a gente ter uma consciência maior do que para as atitudes futuras, para não terminar com o nosso planeta. Espero vocês! Tchau!